Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Pazeiro, repórter aqui da Caras. E hoje é véspera de Natal, hoje eu tô aqui, né, no maior clima natalino, acho que dá pra ver. Eu amo Natal e vim te salvar, mas como assim, Letícia? Então, se você é como eu, você provavelmente deixou a maioria dos presentes pra última hora, né, e agora não sabe o que fazer, já que é hoje a noite que a troca acontece, certo? Então vem comigo nesse videozinho super especial que eu vou te contar os meus truques quando isso acontece. Pra começar, eu vou te contar um super criativo que eu vi na internet uma vez. A gente pode chamar de kit beleza, kit spa, spa de bolsa, não sei. E você pode adaptar ele de acordo com as preferências de quem você tá presenteando, né? Como o tempo tá curto aí, né, imagino, dá pra dar um pulinho na farmácia rapidão e comprar alguns produtinhos em miniatura, como hidratante, hidratante labial, base de unha, lixa de unha, uma pinça, um mini esfoliante, lenço de merecido e etc. O que que vocês acham? Aí, né, é só você comprar uma caixinha bonita, que você provavelmente talvez tenha em casa já. E pronto, presentão super fácil e rápido. Dá pra improvisar aí de última hora, vai. Em segundo lugar, vem um presente super especial pra mim, que eu inclusive já dei. E pode ser uma ótima opção pra alguém muito especial, como namorado, família e tudo mais. Nesse a gente precisaria de uma ajudinha do shopping, né, então tomara que o shopping pertinho da sua casa esteja aberto ainda. Vários quiosques de shopping com produtos em prata, asso e tudo mais, personalizam pingentes na hora. Então a ideia é rápida, super fácil. Você escolhe um pingente da sua preferência, grava alguma coisa escrita que tenha a ver com essa pessoa que você está presenteando, escolhe uma correntinha bonita e pronto. Demais, né? Devo admitir que esse daqui é o meu favorito. Nossa terceira opção requer um pouquinho mais de esforço, mas é uma das alternativas mais baratas daqui da lista. Você pode pegar algumas fotos especiais de você e da pessoa em questão, de momentos legais que passaram juntos e revela essas fotos pra fazer um álbum. Isso é super fácil e rápido e também pode ter algumas adaptações, né? Se não der tempo de você revelar, imprime em casa mesmo. O ideal é colocar em um álbum, mas também se você não tiver um álbum lá, né, não der tempo de comprar, cola num caderninho, escreve sobre esse dia ou momento especial que está na foto. E algo super simples, mas com um significado lindo e que com certeza ia deixar a pessoa super feliz, né? Chocolates também entram na lista e acho que é uma opção que já acabou passando pela cabeça de todo mundo que já deixou um presente pra última hora, né? Aproveita que nessa época do ano várias lojas têm aqueles chocolates mara com embalagens lindinhas de Natal, né? Então, esse passa a ser um presentinho especial e deixa de ser só chocolate. Alguns lugares até fazem as coisas personalizadas e aí a gente já pode entrar no próximo item da nossa lista de panetones e chocotones. Não tem como não pensar em Natal e não lembrar de panetone e chocotone, né? Alguns lugares fazem recipientes lindíssimos de Natal, Papai Noel e tudo mais, e os chocotones e panetones vêm dentro. Então, além do doce, você ainda fica com um pote especial em casa depois, né, pra usar de decoração nos próximos Natais. O que vocês acharam, gente? Demais, né? Então, se você deixou pra última hora, corre pra ir atrás de algo que citamos aqui na lista, que com certeza o seu presenteado vai amar. Vem aqui nos comentários depois contar se gostaram ou não, combinado? É isso, um beijão, Feliz Natal! E aí